As boas é a tensão, mas cheira a lua A raça, a madrugada, a soloteira O primeiro elétrico da rua Lá do povo da chicanela da ribeira Se o chão mexer a terra prometida Com sensões tenho cheiro a desmander Na tosca da vela mais escondida Cheira a iscas com elas e a vinho Um trabeiro, uma água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma moça de fina da porta Cheira bem, cheira a Lisboa É uma gata que se é pela proa E a varita que tem que passar Cheira bem a introdução da Lisboa O Lisboa tem cheiro de flores e rolar Os boas cheiram aos gatos e rolar E o fado cheiro de solidão Cheira a castanha assada se está frio Cheira a frutada dura quando é branco Os meus lábios têm o cheiro de sorriso E o mágico têm o cheiro de sorriso E o fado que tem lindas raparigas Um trabeiro, um trabeiro, um trabeiro de sorriso Cheira bem, cheira a Lisboa 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 E a frutada que se é pela proa E a varita 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 que se é pela proa Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa É pra cá, é que se quer fazer voar É a varinha que tem de passar Cheira bem a proteção de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar